Em 2018, 5 anos vai fazer esse ano já, eu sofri um acidente, 30 anos saltando de paraquedas e foi o meu primeiro acidente grave. Eu saí com 7 fraturas, mas tô inteiro, recuperei, tô mais forte do que antes do acidente, na real. E o que me salvou de não ter morrido, de ter ficado tetraplégico, de ter tido um acidente mais grave, foi exatamente o poder do foco, e eu diria o foco no resultado. E eu vou explicar aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que antecedeu a esse acidente e por que eu tô falando isso. Esse acidente foi em 2018, desde 2015, eu estava há 3 anos buscando novas áreas de conhecimento, não novas, mas se aprofundando mais nos domínios da mente. A prática da meditação eu já fazia desde o ano 2000, então tô aí 23 anos praticando meditação, a yoga eu comecei a praticar mais intensamente daí em 2006, quando eu tive um burnout, e aí em 2015 eu comecei a fazer os cursos de coaching, então fiz coaching, o professional, personal, positive coaching, executive coaching, né? Então toda essa área de os domínios da mente, programação neurolinguística, hipnose, tudo isso. E eu tinha realmente colocado como prática diária focar em resultado, né? Ao invés de reclamar, agradecer, então isso fazia parte do meu ritual diário.